E aí meus lovis, tudo bem com vocês? É, tem dica na área, tem dica na área pra você que quer torcer pelo seu time de coração, é isso mesmo. Se você gosta de futebol, basquete, vôlei, não importa o esporte e quer torcer de um jeitinho especial, que tal fazer o seu próprio pompom, hein? É isso, nós vamos fazer pompons aqui, mas de um jeitinho diferente e muito especial, sabe por quê? Você vai reciclar, ajudar a natureza utilizando embalagens de presente, é isso, é, você entendeu direitinho. Ganhou um montão de presente, guarda as embalagens, fica com dó de jogar fora. Então, vamos reaproveitar fazendo pompons super focos, fáceis de fazer e você vai se divertir, claro, torcendo muito pelo seu time. Antes, se você tá assistindo um vídeo meu pela primeira vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Vai lá, clica em se inscrever, o botãozinho tá aqui debaixo, deixa o seu joinha, ativa o sininho de notificação e vai comentando aí o que você tá achando do vídeo de hoje, tá bom? Agora, chega de papo furado, vambora fazer arte, vem! Yeeey, vamos nessa! Vamos torcer, vamos torcer pela nossa seleção, vamos torcer pelo nosso time favorito de futebol, de basquete, de vôlei, o de... eu sei lá de tênis, mas tem um minutinho, mas tem dupla! Enfim, você pode torcer pra quem você quiser, ó, e esse pompom aqui, que eu tô segurando, acredite se quiser, ele é feito de embalagens de presente, é isso mesmo. Então, se você, na sua casa, tem mania de guardar as embalagens de presente, assim, que faz muita arte, você vai usá-las agora pra fazer esse pompom. Então, não vai gastar nada, porque você já vai ter todo o material aí na sua casa, olha só. Agora, se você falar pra mim assim, Dani, eu não tenho nenhuma embalagem de presente, eu te garanto que você vai gastar muito menos comprando uma embalagem dessas do que se você fosse comprar um pompom pronto. Mas acreditam que eu vi um pompom desse aqui pra vender por 20 reais, um só, não era nem o par? Pois é, uma embalagem de presente você vai pagar em torno de 2 reais, tá? Tô falando dessas embalagens metálicas aqui, tá, ó. São essas aqui, metálicas ou metalizadas, não sei. No caso, eu vou usar... Ai, tô dividida. Eu fiz metade, já usei num pompom. Então, pra fazer dois pompons, eu vou usar três embalagens pequenas azuis, tá? Que eu já tinha. Então, de repente, se você for comprar, você pode comprar uma grande só azul. E aqui eu tô usando uma grande prateada. Essa aqui é super grande. E aí, então, sobrou tudo isso aqui, ó. Dá pra sumir atrás da embalagem, né? Então, sobrou tudo isso. E dá pra usar ali, pra fazer dois pompons, essa quantidade de embalagem que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Então, eu vou pegar... Vou começar pela azul aqui. Já tá um pouco mais recortadinha, tá um pouco mais fácil. Vou fazer assim. É, um pouquinho. Ó. Eu tenho aqui... A embalagem. Eu tenho aqui, ó. A embalagem, que já tá dividida no meio, porque eu já fiz um pompom. Eu vou dobrar mais uma vez. Dobrar de novo. E aí, é claro, vai depender do tamanho, né? Do comprimento que você quer fazer o pompom, tá? Você vai ver mais ou menos aqui uma quantidade pra você poder enrolar e segurar. E um tanto que fica sobrando, tá? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Que eu coloquei aqui. Fica mais ou menos esse tanto mesmo. Aí, olha só que prático. Tá bonitinho, né? Só curtinho, poxa vida. Olha que prático. A gente vai pegar o estilete. Vou pegar aqui a régua. Lembrando que isso não é uma arte para criança. Então, se as crianças forem fazer, elas vão usar a tesoura, tá? Ó. Peguei aqui o estilete. Eu vou cortar, deixando sobrar mais ou menos um centímetro aqui na parte de cima. Que é pra ficar mais fácil na hora de amarrar tudo junto, tá? Qual a medida das tirinhas? Vai depender do jeito que você quiser. Você pode fazer tirinhas mais finas ou tirinhas mais grossas. Aí, você que vai escolher, tá? Então, eu tô fazendo aqui, ó, várias tirinhas. Deixando um centímetro ali na parte de cima. Que é pra ficar mais fácil na hora de enrolar, de segurar o pompom. E vai ficar assim, tá? Como se fosse uma cortininha. Que fica juntinho, que você vem abrindo com a mão. Não tem problema. Vai cair algum pedacinho assim? Vai cair. É normal. Não fica achando que você fez nada errado, tá? Ele vai ficar assim, uma cortininha. Você deixa aqui na frente, separadinho. E faz a mesma coisa com todos os pedaços de papel de presente que você tem, tá? Você vai cortando assim em tirinhas. Deixando um centímetro na parte da base, na parte de cima, aliás. Pra poder depois amarrar e segurar tudo, tudo junto, ok? Vou cortar o resto aqui rapidinho. Tô aqui, então, com todas as camadas de prateado e todas as camadas de azul. Agora, a gente vai prender todas as camadas juntas usando o fio de nylon. Que é a linha de pesca, tá? Se você não tiver o fio de nylon na sua casa, pode ser barbante, pode ser linha, pode ser um pedaço de fita. Qualquer coisa, tá? O importante é amarrar tudo juntinho bem firme, pra depois prender usando a fita adesiva, o durex. Não façam isso em casa. Duvido que ninguém faz isso em casa, né? Vou amarrar bastante aqui, que é pra poder ficar bem firme e ficar mais fácil na hora de prender a fita adesiva. Ó, ficou um pedacinho aqui pra gente poder pegar e segurar, né? Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou passar a fita, tá? Então, ó, eu vou abrir a fita assim. Vou apoiar ela aqui na minha barriga. Só pra ficar mais fácil. Se você tiver com alguém aí na sua casa pra te ajudar, aqui no meu caso tá todo mundo dormindo, né? Então, tem que fazer sozinha mesmo, não tem jeito. Ó, eu vou pegar e vou enrolar aqui bem firme. Vou abrir aqui a pontinha. Bem firme, bem legal. E aí você não vai deixar assim, né? Você vai falar, ah, eu vou ficar assim. Não, você não vai deixar desse jeito, ó. Você vai passar agora o EVA. Então, o EVA você vai escolher também da cor que você quiser, tá? Aqui no caso eu peguei um trateadinho, um pouquinho mais escuro, pra combinar. Então, eu vou colocar aqui na mesa. Vou apoiar aqui em cima do EVA. O brilho tem que ficar pro lado de fora, então a parte virada pra cima tem que ser a parte sem brilho. Não vai esquecer isso, no caso de você usar um EVA com brilho ou estampado aí na sua casa. Eu deixei sobrar um pouquinho mais, que é pra poder enrolar bem, tá? E aí ficar bem firme aonde a gente vai segurar. Então, você vai passando cola e vai enrolando até acabar aqui o EVA. Aqui no caso, como eu tava usando um retalho, o retalho acabou sendo maior do que o pedaço que eu precisava, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa beirada aqui e vou colar, tá? Aqui a pontinha, porque senão vai ficar mostrando tudo aqui na parte de dentro, todos os bolinhos ali, tudo... Aquela confusão, tá? Então, você vai passar cola aqui em cima e aí você vai fechar assim mesmo, ó. Grudando pontinha com pontinha, tá? Gruda bem. Agora eu vou pegar aqui, ó. Juntar aqui as minhas pontinhas. Vocês viram que tem umas que são maiores e tem umas também que estão fechadas. Por que que elas estão fechadas? Elas estão grudadas porque é uma embalagem de presente, então é só a gente cortar, ó. Corta aqui assim. E pronto. Agora você vai ver que elas vão ficar mais soltinhas, mais espalhadas, ó. Yeee! Temos... Temos dois pontos. Uhul! Temos dois pontos. Vai, Brasil! Brasil! Será que vão achar que é da Argentina? E por garantia, eu não vou levar esse daqui no jogo Brasil e Argentina, não, tá? Por isso, já fica aqui outra dica. Se você está fazendo para ir torcer pelo seu time de coração, não esqueça de usar as cores do seu time, tá? No caso do Brasil, o Brasil também tem um uniforme azulzinho, né? Mas aqui azul e branco, assim, difradinho, né? Ficou muito parecido com a Argentina. Mas tudo bem. Depois eu vou achar ali uma embalagem de presente verde, amarela, e aí, de repente, eu misturo aqui, fica tudo lindo, porque fica com todas as cores da nossa seleção, tá? Então, se você vai fazer do seu time favorito, não esqueça de usar as cores corretas. De repente, né? Vai que você vai num jogo do Corinthians e aí está com um pompom verde. Não vai ser legal, né? Fica a dica. Bom, vocês viram que é super legal, é fácil de fazer, tá? Dá para você fazer vários pompons aí. De repente, tem gincana na escola, você e suas amigas, né? Porque no colegial sempre tem aquelas gincanas. Então, você e suas amigas querem montar um time, uma torcida, tal, para torcer pela equipe favorita. Vai lá e vocês mesmas podem fazer os pompons, certo? Um pouquinho de trava-língua, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Tá aí. Essa é a nossa dica de hoje. Você está reciclando, certo? Está ajudando a natureza. Está fazendo pompons super baratos. E são legais, são divertidos. Só você vai ter, né? Fica uma coisa aí meio que exclusiva a sua, tá? Gostou da nossa dica? Ótimo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Já que você gostou tanto dessa dica, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Sim, pode deixar um montão de comentários, porque eu adoro. Deixa aí nos comentários onde você usaria um pompom desse para torcer para que time? Qual é o seu time de coração? Qual a expectativa dos jogos aí do seu time favorito? É, conta tudo. Afinal, né? Tem jogo, tem Copa, tem Copa do Mundo, Copa América, Passa Libertadores e isso e aquilo e sub não sei quanto. Tem um monte de jogo aí para a gente assistir juntos, certo? Então, conta para mim qual é o seu time do coração, em que etapa ele está. Conta tudo, porque eu não sei nada de futebol. Você vai me ensinar, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, é claro. E por favor, se inscreva no canal. Se você está assistindo o vídeo meu pela primeira vez, é só se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque teremos muitas dicas especiais sempre aqui, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho